Ah, ah, ah Não era assim? Então, é só cantar Ah, tá bem, então vá Banana pa 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 ia 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 Banana pa 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 ia 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 Banana pa 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 ia ia Banana pa 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 ia ia Digo-te uma coisa, a Júlia palha é boa O Setié é bom, mas para saltar é merda Olha, parecia quase a palhadinha Nós, pronto, olá, tudo bem? Era escuteiros, era escuteiros outra vez? Era escuteiros Vinha escuteiros, era o nome do barco A machadinha, nós estamos aqui Estamos aqui a pensar se a machadinha era Diz respeito a uma rapariga Eu acho que é uma rapariga Mas é o que? A Sara Machado? E passou a ser a machadinha Era a alcunha É uma machadinha É um machado pequenino É uma machadinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem é que fanou a machadinha à malta Sabendo que és minha também eu sou tua É uma machadinha É uma machadinha Fala por si E by the way mete-se um lencinho À beira de uma pessoa Se calhar é um machado que é um objeto Mas não é o machado que está a falar Pois não, é uma pessoa Machadinha é alcunha para alguém Não é É tipo a foice Olha a foice Viste aí o foice? O foice? O foice? Sim, o foice E a enxadas E o tubarão martelo É alcunha ou é nome? Ah, pois é Bem-vindos a mais um Banana Papai O segundo episódio desta segunda temporada Pera lá, pera lá que eu te quero ver só se machadinha Obrigada Obrigada por estarem a comprar Ou por terem comprado bilhetes para o dia 2 de março No Vila Aré Com este convidado Ou esta convidada Estão espetacular Ou estes convidados Isto é o x Não É só um convidado ou uma Nós Não Ou pode não se identificar Ou pode não haver convidados Ah, pois é E agora vocês têm de se ver só com nós Hoje É só isto Hoje é assim Hoje somos só nós As duas No Vila Aré Há problema Não dizem que o Espírito Santo está em toda a parte É o nosso convidado Está em todo Tá Sempre Sempre aqui Sempre connosco Nós não somos Sempre connosco Todas as vezes tens um patrocínio da Igreja Católica Acho que não é isso que eu sou católica É assim Eu por acaso Não vamos falar do limite da fé Já falámos Mas sei Da religião Acho que é um bom tema Hoje vamos falar de jogos Hoje vamos falar de jogos Hoje vamos falar de jogos De jogos Isto foi muito Os limites dos jogos Estou tão ansiosa por este programa Estou olha Estou aqui Estou tão aguada Que vai fazer ainda mais sentido o patrocínio hoje É agora já vamos sair Quer sair? Não Ainda é cedo Eu adoro os nossos passeios Ainda é cedo Vamos então fazer a nossa homenagem Aos jogos Jogos que toda a vida nós jogámos coisas né Se jogámos Eu lembro-me de jogar muito à machadinha Por isso é que escolhemos esta música Sim Eu nem sei como é que se joga à machadinha Então eu explico Estás Há um círculo de pessoas Que estão sentadas E isso é o início de um culto Exatamente À machadinha Exatamente Machadinho Um E levanta-se alguém E anda à volta das pessoas Sim E deixa uma pedrinha Ou deixa um lencinho A meter um lencinho Ou um cheque Um lencinho Sem cobertura Ou um papel Qualquer coisa Mas não é a machadinha É o lencinho Não Há vários jogos com lencinho Este é um jogo do lencinho Então conta lá O jogo do lencinho que é a machadinha Estão pessoas em círculo Há alguém à volta Enquanto se está a cantar a música Quando acaba a música Ele deixa o lencinho em alguém E depois há alguém que corre Atrás dessa pessoa Há a minha machadinha Ninguém Ninguém corre Ninguém E a pessoa tem de A pessoa que estava com o lencinho Que deixou o lencinho em alguém Que se levantou e está a correr atrás dessa Essa pessoa tem de se sentar no lugar dele Antes que essa pessoa o apanhe Isso é o lencinho que vai na mão Não Sabes como é que começou O lencinho que vai na mão Não, o lencinho que vai na mão é Não sei o quê Dois pequesinho E vem um O lencinho Não, está tudo em círculo E começa assim O lencinho vai na mão Vai parar ao meio do chão É machadinha Se olhares para trás Vais levar um esteladão Não, Joana Rita No meu orfanato era assim Não, mas é verdade Tu não andaste no orfanato Porque não és orfan Mas gostava O meu prazer disto É que às vezes a malta Olhava para trás E mandava-se umas saraifadas Mas olha lá Olhaste para trás Pumba Não devias ter um swatch Igual ao meu, Sara Espera lá Isto para mim Isto é tão... Meu Deus O chão de Lisboa Eu sei que ela Eu percebo É bairro Sim Não, é a cena do... De piada Do... Do swatch É Ah, porque temos horas para chegar a sítios No teu caso como se ia de burro O sal chegava quando chegava Era Era os poros do sol Como é que tu montavas? Sentindo, Marco Montavas o que tu? Era um... Eu ia de metro Eu lembro a primeira vez que andei de metro por acaso Fiquei tão confusa, meu Deus Era tudo tão confuso Te carregaram onde? Olha, peraí Já e vamos Pronto Queremos fazer uma homenagem A Machadinha e pelos vistos o lencinho que tu estás a falar Joga-se da mesma forma Mas para mim o lencinho era aquele em que uma pessoa que eu adorava esse jogo Havia duas equipas, não é? E cada um tem os nomes Isso é o Talim Talão Não deu Não é não É o lencinho Isso é que é o lencinho Não, esse é o Talim Talão Não é Tens de arranjar um senhor chamado Panamá Eu seguro-me uma chávena de café Conheço várias pessoas que usam Panamá Vamos falar de pessoas que usam Panamá Não vamos nada Todos os lobites dos escuteiros usam Panamá Olha, nós queremos Todos os chefes dos escuteiros também usam Panamá Todas as pessoas que parecem que são chefes dos escuteiros e não são Usam Panamá E a mulher do UNAS é do Panamá Olé Mas não usa Panamá E esta é Se calhar usa Escrevo aqui nos comentários de onde é que acham que é a mulher do Imagina, não? Os vossos jogos de infância Vem o Panamá E como é que se joga a machadinha ao lencinho Porque isto está a me atrofiar E que jogos, espera Se calhar por ser os centros Comentem aqui em baixo Que jogos é que vocês brincavam quando eram pequeninos? E qual é a vossa slot machine preferida no Casino Estoril? A minha As escondidas As escondidas não, porque me deixavam muito nervosa E odiei quando fizeram um update às escondidas De teres de ir a correr e dizer 1, 2, 3 Não foi update Não, não, primeiro Quando eu jogava às escondidas não era assim Jogava às escondidas As atualizações das novos jogos Imagina aos jogos tradicionais Recebermos atualizações Todos Pelo correio Desculpa, Covid Mas recebemos uma daquelas mensagens da DGS Atenção Na altura não tínhamos telemóveis Tinha de ser por correio mesmo Eu tinha Eu tinha um Alcatel Eu tinha muitos Não foi aquele Nokia que tu ias Não, Motorola Ias vender a tua alma O diabo a ter um Nokia Ia fazer sexo com um casal Não ia fazer sexo Ia ver um casal a ter sexo Não vamos Isso é machadinha também Se quer é uma nova maneira da machadinha Dá pena Como é que tu alguma vez irias fazer uma coisa por um telemóvel Era coisa boa o telemóvel Malta, não se vendam Por nada Mas eu não me vendi Eu ia fazer uma parceria Eu já era instagramer Antes de ser instagramer Percebes Mas bom Vamos fazer a nossa homenagem A um dos melhores jogos tradicionais de todo o sempre Que é então O lencinho O lencinho Independentemente dos jogos que forem Porque há muitos jogos Há muitos jogos com o lencinho Há bocado não fizemos a homenagem ao Há bocado que é na semana passada Percebem as magias da TV E esta dicção Olha Há muitos jogos com o lencinho então Às vezes é preciso virar a página Há muitos jogos com o lencinho Por exemplo Temos o jogo Há vários jogos de lencinho Há vários jogos com o lencinho Temos o jogo de lencinho Depois temos a machadinha Temos a machadinha Temos o jogo do árabe maluco Do árabe maluco Lembras-te isso? Eu jogava muito Eu também me lembro do jogo da Santa puta Há 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 Eu estou no jogo da Santa puta É por A minha indicadora Como tinha vergonha O Marco está a ser que não conhece isso A minha indicadora É assim Meninos hoje vamos chegar ao jogo da Santa e nós não sabíamos até que houve um dia a dizer quando é que chegamos ao da Santa Puta esse é muito chique, mas esses são precisos dois lenços dois lenços para o dedo que é que eu me lembrei e fiquei um bocado triste há algumas memórias da minha infância que ficam tipo cravadas na memória da ti não por exemplo, há uma que eu me lembro, porque davas a falar da tua educadora e eu lembro-me da minha educadora um dia, eu sem querer pela primeira vez dei um pão em público e foi no infantário não estávamos a brincar e saiu era criança, normal ela fez um olhar de arrogância, de tristeza de ilusão o teu cu funciona o teu cu arrota ela estava má para mim imagina que ela tinha problemas isto é uma pessoa que não é querida e não tinha foi má para mim nunca mais me peguei em público por causa dela enfim, é discutível temos tenho também uma mensagem gira de pages no jardim de infância sim conta lá estava na hora da cesta acho que andava no jardim de infância de grândola como se fosse sei lá acho que tem cavalos Rita, tu não imaginas não, não lentejo sim não, grândola tipo Santiago de Cacém também me dei lá pode ser gândara não, grândola e era a hora da cesta estávamos nos cárteres acho que é assim que se diz para dormir a cesta cartéis sim e eu estava com tanto som estava a fazer assim aos olhos e via bolinhas na janela sabes quando estás assim e vês pronto e saiu-me um pum pelo pipi mas assim mas dá-se pum pelo pipi como é que é possível ainda nessa cesta percebi-me que era como tinha o rabo espalmado no cárter que o pum tinha viajado e tinha feito e eu pensava mas alguém ouviu e julgou-te não, fui eu só repara-te desde sempre que sou muito solitária portanto, tu deste um pum e estavas ao pé de alguém eu dou um pum de ninguém não, eu estava sozinha eu é que olhei e estava sério, é uma imagem é ela olhar para mim eu acho que ela até tinha bigode mas também já podia ser o teu sentimento de culpa associada ela se calhar estava a olhar para ti por seres tão bela não, não, não não era Rita, ela estava a pensar hum, boa criança não, não pronto, seja como for foi a me julgar e eu senti-me triste queres dizer alguma coisa a essa educadora de infância? não vamos brincar à santa puta bora brincar à santa puta então vá mas vou explicar às pessoas como é que é ah é pôs o lencinho pôs o lencinho numa malga a hora maluca a hora maluca eu gosto tanto tu lembras? é, pô faz lá a hora maluca mas eu trouxemos o lenço pois não, então pronto fica para a próxima oh pá, não tens o que fazer não, fica depois o Marco está a dizer com o papel mas com o papel não dá então com o papel não dá não dá assim parece o túnel do Recife não, pois é o túnel também é um grande jogo olha, bom adiante limite máximo dos jogos vamos a isto? limite máximo pera lá onde é que estão onde é que estão as nossas claramente quando pensámos neste programa estávamos muito otimistas em relação ah ok é assim para nós o máximo mas atenção é uma piada má nós sabemos o que é mas espera mas é o que é porque o que é que se diz? que o máximo da brincadeira é quando sem querer se vai ao cu com a mãe mas sem querer mas assim não é brincar quem é este macaco? olha se tu disseste que eram macacos tu é que disseste que eram macacos ah, a brincar, a brincar foi o macaco com a mãe exatamente não foi? mas como é assim? eu estava a brincar tanto que foi-se a brincar com a mãe sim mas a brincar porque são macacos a brincar a brincar e eu estou sempre estou sempre a subir às costas e não sei o quê e de repente imagina fica com uma desão de caralho nestas brincadeiras e sem querer mas pede desculpa depois eu nunca vi um macaco a ir e não pedir desculpa depois no final eu estou a imaginar um macaco a curtir bué com lex e de repente olha caramba já estou outra vez no cu da mãe desculpa oh mãe isto foi pelos depositórios que me puseste mas imagina bué irmãos e todos a fazerem fila quem está a fazer não, mas já está a brincar muito tenho de ir ao cu à mãe não, eu vejo as coisas diferentes eu vejo mais os macaquitos todos assim à bulha estás a ver sim para darem-me cambalhotas e de repente oh, olha estava aqui o cu da mãe e cá está pronto, isso é o máximo é o nosso limite é o limite e nem sequer devíamos passar nem sequer devíamos chegar perto desse limite olha devíamos brincar sempre vestidos a não ser que seja especialmente ao pé do cu da mãe eu aproveitava para dizer isso e também para dizer que se calhar aquelas pastilhas com o macaque na capa esse caso fez um negócio o gorila ah, sim porque foi tanto ao cu não olha então este é o limite máximo dos jogos Rita tu disseste que ias pensar em jogos preferidos quais é que são os teus além do árabe maluco que nos deixa grande saudade grande saudade do árabe maluco sim e do árabe maluco também nesse não estou a brincar e inventei agora tem compassos, não é? sim trocadilhos de merda já chega a trocadilhos não consigo mas diz lá a coisa que são os teus jogos preferidos não vou dizer preferidos portimonense avilês não mas não vou falar de jogos preferidos vou falar assim de jogos que eu acho que não são jogos espera mas antes eu quero dizer quais são os meus jogos preferidos mas está, não é assim eu quando te pergunto a sueca é a sueca não, odeio a sueca todas é a sueca não, odeio a suíça a sueca está bem a sua é que é uma gaja que não se compromete não diz nada gostas, não gostas já foste à suíça eu já gostei eu comi o chocolate lá foi a festival Monterre de Jás Montequê? Monterre que é em Monterre é a festival de Monterre está-me irritada porque parece que a palavra acabou, mãe tivesse que sair é Monterre português é Monterre mas sei lá Monterre mas o que eu preferido era os Sims foi assim que eu percebi a primeira vez que era semi-bisexual que eu sou um quarto bissexual neste momento porque eu construí a casa depois havia um incêndio do fogão sempre a sempre que tu já sabes já tens lá o extintor já sei que é a merda mas depois põe as gajas a se comerem todas umas às outras que é para ficarem namoradas sempre, sempre, sempre a pensar eu é que mando no mundo mas isso já jogavas aos Sims com muito nova? sim agora estou aqui a descobrir qualquer coisa mas sim para ir com 10 não sabia que havia Sims já havia computadores telemóveis havia muita coisa nessa altura em Lisboa eu joguei Max Payne muito giro sabes quem é que fez a dobragem disso em português? eu hoje em português por acaso achou quem foi? foi o Jonas de todas as personagens é sério? yep ele faz de tubarões e jogos de computador sempre cá de tubarões e jogos de computador fez Max Payne? fez jura? pá 80% o Marco não consegue ouvir porque não estás com o escutador o Marco grita eu não preciso ao escutador porque ele está aqui ele basta fazer assim não está a par da carreira do Jonas fora do maluco eu joguei muito Max Payne adorei chorei porque há uma parte em que percorre um fiozinho de sangue que é a ouvir o choro do filhote isso não é spoiler é o Max Payne 2 atenção e então? já existe para aí e então podes dizer há pessoas que acham digam ele segue um rastro de sangue que é o do filho e da mulher que morreram e está a ouvir o choro do bebê deixa-me eu dizer-te deixa-me eu dizer-te isso é o quê? arrepio pensava que era tenho um braço malta além de jogar Max Payne tenho um braço mas joguei mais espera lá joguei o CS também humiliation anda cá humiliation again que é o quê? que era quando nós matávamos com a faca isso eu gostava no Mortal Kombat o Fatality a Xena o canivete o que é que se? portanto tu brincavas ao sítio onde eu morava quando era mais nova no fundo era isso mas atenção jogava online também fazia grupos e jogávamos pronto é isso pronto e olha aí gostei muito posso contar um jogo que eu inventei? está bem sim chama-se Ratatouille malta este é o jogo deste inverno sim mas finge o jogo deste inverno chama-se Ratatouille a Rita vai aqui exemplificar plano na Rita plano para mim vai dizer várias vezes Ratatouille para dentro sem que eu ouça e eu vou mandá-la parar com uma palavra que faz todo o sentido e depois vou ter que adivinhar que parte da palavra Ratatouille é que ficou por dizer posso ir devagar também não é? não quer saber tu faz a tua vida então vá mas vá Nicolas Tui não Ratatouille este jogo é parvo deixa-me mostrar é o Ratatouille eu também inventei um jogo que eu acho que gosto muito e eu sei que os comentários digam se gostam mais do jogo da Rita que há um que é parecido tu tens um que é parecido nós estivemos a falar mas primeiro deixa-me dizer primeiro explicas o teu é dizer o abdecedário é como o stop alguém diz o abdecedário eu tenho de dizer stop como é que estás a dizer abdecedário? abdecedário 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 é isso estávamos a pôr um D ou não estávamos? eu prometo é assim o abdecedário eu digo como eu quiser eu não digo pela ordem alfabética é que tu já está A B C D eu digo A D C 4 mas tu tens razão porque é A B C D E não mas eu digo o cálho W e Y A 8 mas sim nunca sei oferece um carinho autista e a letra calhar sim tens de começar uma palavra qualquer com essa letra é muito simples é isto mas parece fácil mas é isto Rita não isso tem categorias a minha nunca tem categorias não tens categorias e parece fácil mas não é posso começar? eu digo stop? sim e eu é que tenho de dizer uma letra com essa palavra? não temos de dizer as duas tá 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 e não podemos demorar muito tá vá não porque temos que sair stop é extremós extremós extremo eslováquia excelente escusa-me erva oh ele elefante ele elefante parece fácil mas não é mas se não tiverem uma criatividade como a nossa que é mais reduzível tem um jogo eletrónico erva na área não vou fazer publicidade Elsa que não vou fazer publicidade olha oh não oh não ficou sem pilhas oh eu pus noutro isto deve ter ficado ligado sabes que eu tinha um jogo isto era um momento tão bom isto era o ao do nosso programa não era não era 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 não porque este senhor diz letras imaginem nós escolhemos não tens aí oh não deixa mas temos várias espera aí eu jogo isto com a minha filha e diz assim nome de rapariga e depois o gajo diz letras ao calhas então mas podemos fazer assim não o gajo é que diz nome de rapariga e depois nós chegamos à espera ele diz W sabes que pode ser essa pessoa W mas isto era boi de agir depois nós tínhamos de dizer pumba 5 euros mal gastos bom adiante olha mas mostra-me então aquela prenda que tu compraste à Irene sobre as emoções ah está aqui eu vou-vos explicar uma coisa que é muito simples vocês estão aqui a ver parece uma simples caixa de ovos não não parece uma caixa de ovos mas sim e o que é que acontece tem aqui ovos boi juntinhos como as pessoas gostam de andar de transportes boi juntinhos que é giro gostam e a Irene uma vez viu isto no Youtube e disse mãe quero 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 tinha dois meses e foi o raro momento em que tirou a boca da mama e eu pensei ah vou comprar-lhe isto e só via no ebay e eu pensei ah 13 euros parece um saleira pimenta mas é giro porque depois lá dentro tem pintainhos com as emoções ela tem de fazer o match das emoções e falámos da tristeza de tudo e ela agora está na psicóloga posso escolher um? pera sim então era 13 euros e eu ah sou boa mãe vou mandar vir-lhe aquilo que está no Youtube não sei o que que é o que todas as mães pensam e daí os slimes ah não aqui meu chateado é muito ok chateada fiquei eu porque esta merda ficou-me na alfândega há 70 euros como é que a criança é uma merda de 13 como é que a criança então a tua Irene está chateada eu sei então escolhe uma emoção escolhe este ou este pá isso explica boa merda isso explica muita coisa tens razão olha limite mínimo dos jogos nós lembrámos de um jogo que é pá que para nós há jogos não são jogos não mas há um jogo que é o limite mínimo dos jogos ah sim que é pá para mim não é jogo não é jogo lá está não sei se vocês se lembram porque há sempre um atrasado diz diz eu apanho a 52 eu acho que isso não é jogo eu acho que isso é só já as gaste ou apanha 52 não depois apanhamos já as gaste ou incêndio na casa não que merda isso é mesmo uma relação tóxica é mesmo para estabelecer uma relação de poder não sei também calma desculpa qual é a graça dessa porra já apanhas tuas 6 ovos de 70 euros oh não isso também esse jogo também não é jogo agora está a zangar agora está a zangar não há nenhum zangar não estou despartido como é que é possível um jogo de emoções não haver um que é triste Rita porque triste já estava ela para insistir bom outros jogos que são mais de pibes não deviam ser jogos o jogo da situação não percebo o jogo da situação não sei qual que é a canha não sei qual é o desafio é se diz isso calhar e o que é que se perde? quem é a canha? quem é que perde? quem é que perde? é mais quem é que perde porque imagina que tens o... quem é que perde? onde é que estão os dados? os dados do jogo da situação de dados ou dados de um Excel sobre isso? onde é que está a ampulheta? a ampulheta porque não há jogos sem tabuleiro adoro jogos com ampulheta tipo pictionary e o Dizio Pinta? tem ampulheta? Dizio Pinta? hum Sarah Pintor oi? Arises que é esta merda? Aris Krishnas estás a citar o álbum dos amigmas? eu não sei o que estás a dizer isso é a letra dos evangelhos é bíblia fascículo número 7 do Afonso aos Apóstolos são fascículos? são fasc... são vesículas não são versículos? é fascículo fascículos é das coleções de minerais e pedras preciosas da Planeta Agostini Planeta Agostini não tem o fascículo eu acho que é fascículo capítulo sem dizer só o Planeta Agostini foi um gajo bem agoncétrico que se chamava Augusto estava para ser Jesus Cristo só que não fizeram a tempo acabaram a primeira bíblia e o Agostini enfim do cabrão eu acho que há voltas que há voltas que quero colecionar pedras vou vender pedras numa papelaria e vou criar uma coleção pedras preciais como se o Planeta Agostini fosse só pedras preciais não são pedras preciais são miniaturas de casinhas de bonecas vou só olhar o modelo de negócio e vou oferecer um diamante mas por 3 euros dois fascículos estás bem? estou a tirar o Planeta Agostini deixa eu ver como é que está vocês já repararam que o logo do Planeta Agostini é o mesmo gajo do gajo das barbas do Era Uma Vez a Vida era o mesmo era do Planeta Agostini também o Planeta Agostini fez montes coisas aliás dedicou-se mais à ciência do que à bíblia era uma vez o homem o Planeta Agostini o corpo humano olá eu sou o corpo humano o Planeta Agostini eu adoro o Planeta Agostini vamos adiante olha bom jogo esse mas não é um jogo sequer dizem um jogo dizem um jogo que achas que não é jogo olha agora dizíamos o da sedução porque era para sair mas também podemos falar olha outro jogo que eu acho que não era jogo era sei lá um jogo de cama um jogo de toalhas porque é que chamam aquela merda um jogo que se não tem graça nenhuma caralho quem ganha outra vez não é? quem ganha? não sei e sabes o que é que me enerva mais nesta porra não sei quais são as regras e depois é assim a outra coisa que são avós que estiverem a ver isto parem de nos fazer toalhas e lençóis ah eu gosto há venda no Ikea por metade do preço e dão para ir à máquina e não são de linho eu gosto se algum avô ou avó não tiver netos eu pensava que ia dizer não tiver netos se não tiver netos é porque provavelmente morreram primeiro e deve estar muito triste eu não me importo eu estou a eu sou eu não me importo que façam para mim toalhinhas bordados eu posso é horrível e parem de pôr renda nas toalhas do bidé porque aquilo arranha para caralhas não é bom até para tirar as coisas mais falar em bidé e a lavar coisas voltamos já sou Gela olá outra vez o que é que nós estávamos a falar ainda agora? estávamos a falar de jogos jogos de sedução sim e de cama e de jogos no geral e o que é que dá jeito para um bom jogo de sedução? ter o pipi lavado dizer ter o pipi lavado mas fica melhor ter o pipi bem lavado mesmo por uma questão de higiene eu prefiro ter o pipi lavado eu como dissemos no programa anterior é uma das nossas resoluções este ano tomar banho todos os dias e lavar o pipi diariamente e para isso convém que utilizemos um produto adequado ao nosso pipi e porquê? deixa-me dizer isto é importante eu ia dizer que o meu pipi é mais chuchudo e portanto tem de haver um produto para o pipi mais chuchudo pois é e sabes se há várias não mas a verdade é que o pH vaginal é muito diferente tendo em conta também as fases da vida de uma mulher sabes o que é que devia haver? e é diferente com o resto do corpo sabes o que é que devia haver? eu tive um aquário com peixes e havia uma coisinha que se podia pôr lá dentro para ver o pH é como nas piscinas nas piscinas também há devia haver uma tirinha que nós tínhamos em casa para saber como é que estás de pH queridinho? mas para ensailles temos mesmo ir à ginecologista para saber mais ou menos ah é ácido ginecologista uma tia mais entendida exato estou a brincar estou a brincar uma tia bom mas hoje vamos destacar o produto para que é o urso hoje é ela girl que é para meninas é para meninas a partir dos 3 anos até à primeira menstruação porque antes dos 3 anos não têm pipi é uma coisa que a pessoa ainda não sabe mas Deus ao criar o ser humano autolava-se pensa autolava-se por dentro sim é tipo uma aquela dos cenas dos carros sim mas Deus ao criar as crianças femininas pensou assim não vamos pôr uma pessoa com pipi é ser uma pessoa com pipi não tem pipi e depois fica tipo kinder surpresa depois logo se vê qual é o género da pessoa 3 anos pronto podem ser mais as mães ou os pais a lavar a criança Rita não tem a ver com isso não nos punhamos por caminhos apartados mas a partir dos 3 se calhar as crianças já a lavam sozinhas ou não digo-te uma coisa até digo por volta dos 6 por volta dos 6 adoram lavar-se sozinhas adoram olha não sabia não fazia ideia pronto e é para isso que serve o bidet exatamente e é para isso que serve também a sua gela girl olha e é muito fixe e isto dá depois até à menstruação porque depois a partir da menstruação também PHs e não sei o que é importante dizer à filha olha filha quando tiveres a primeira menstruação conta à mãe por favor porque senão temos de mudar de solução íntima estou a dar o meu melhor para que isto fique focado está bem girl mas agora vou dizer como mãe como mãe falem sobre isto aos vossos filhos às vossas irmãs em princípio crianças que vocês conheçam muito bem porque às outras é esquisito se forem na rua olha como é que isso está a nível de higiene não é não façam isso mas é muito importante porque especialmente as crenças mais pequeninas têm alguma dificuldade quando começam a ganhar autonomia para se limparem depois de urinar ou de focar e aquilo nem sempre corre bem portanto convém dar aí uma lavadela se depois não quiserem ter sei lá outras coisas que não dá jeito de forma normal portanto usa-se de forma normal ainda por cima tem um dozeador tac tac se calhar só uma vez porque é mais pequenina não é? sim na minha sabes como é que eu faço tac 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 faz-se como aos cabeleireiros quando é para pôr creme que tu pagas bem pago e tu já usaste este também opa olha digo-te já não é? digo-te já ok mas depois falamos desse mas já falamos desse ou antes ainda não experimentámos este se calhar se calhar já não vamos a tempo não é? eu vou experimentar pelo sim pelo não pede à Irene depois diz qual foi a review dela para a próxima vez eu faço um report ponho um vídeo da Irene com do it yourself pergunta só pergunta só gostaste Irene? sim bom seja como for sigam a Sougela nas redes sociais porque é fixe seguir marcas que apoiam banana papaya e e lavem-no sim lavem-no lavem-no mas atenção eu já vi não me perguntes porquê mas eu já vi mulheres a lavarem pipi mas raivosas onde é que tu viste isso? natação ah não mas que lavam como se fossem os vacos estás a ver? fazem eu nunca olhava mas eu olhava porque estava ali e quando eu tomava banho punha-me de costas pensem que todas as partes do vosso corpo merecem carinho e merecem uma coisa adequada para a sua parte até os olhos dá para lavar e não podem dizer e não podem dizer que não há uma para a vossa quer dizer não é? então vai este é para o homem calma olha tem que ir pôr o parquímetro queres vir comigo? sim vamos pôr o parquímetro até já sou Gela estou a brincar estou a brincar não teve assim tanta graça desde que me lavo todos os dias sinto-me muito mais fresca é verdade? eu lavo-me todos os dias já há muito tempo sabes que eu deixo os e se calhar todos os dias mesmo é? fantástico e tu? a nível de lavagem e tu? já falei há bocadinho não vou estar aqui também a chatear as pessoas de banho? não sabemos não olha vamos ligar um amigo nosso que tem muito a ver com jogos sim que gosta que eu não tenho o número não mas foi só como passaste fui? ah então tenho queres que eu liga? sim mas eu acho que isto vai ter um momento posso ligar? não posso ser eu eu mandei mensagem eu mando, eu ligo eu não queria nada ser eu porque eu tenho imenso medo que esta gente atenda aos telefones e diga Joana quem? não quer passar por esta olha então olha deixe-me o número errado não dá olha então eu também tenho o número para o qual ligo não se encontra disponível não se encontra? pera pera tem outro não existe ele tem dois daí não ter Rera pera temos outro naquele grupo peraí não sei isto chama-se um momento morto não mas não faz mal porque há mais sustento toma toma esse gato está a fazer zum zum já não vi é um 9-3 há montes de tempo vou arrumando aqui porque tu deitaste isto olha está a fazer zum zum onde é que isto estava? tiraste isto da minha coisinha? porque eu quero saber tanto que a minha irmã me deu oh eu gosto da minha irmã ainda também falas imenso dela mas falo falo sim falas muito mais do estava assim já ok não desligues é a nossa única hipótese de conteúdo não, mas falo muito dela vou ligar para sempre falo muito dela sim claro que falas falo mais do Max do meu sobrinho claro, obviamente meu sobrinho fala mais ela fala imenso de ti meu sobrinho sim estou sempre a falar do Max falas mais estás a gozar eu até sei tu disseste olha está aqui o Max não brinques com a minha família Joana tu brincas com a tua dizes mal mas eu não eu tenho eu amo tudo pera tu até disseste está a ser muito giro até porque está aqui o Max e eu disse ah o teu sobrinho está bem porque eu até sei quem é o Max qual que sabes? pois sei porque tu é que estás a querer mas estou muito esquisito tu é que disseste que eu não falava e falo eu disse isso eu estava até me deste uma camisa que ela te deu não foi ela foi eu que te dei e eu usei foi eu usei o vestido que ela me deu na passagem de Ana e gostava por acaso ter mostrado aqui porque tu pediste-me na passagem de Ana fizeste um story para eu mostrar como estava vestido sim eu achei que tinha saudades de te ver porque estavas sozinha não era? sim olha se gostam de ler se gostam de ler da internet mas se gostam de ler mais coisas mais levezinhas temos aqui o livro da semana que está a vender em todos os já vai na na quarta edição atenção a isto também há em bibliotecas ambulantes que é ela e o senhor o ambulador também vende quando ouvir um gajo já a pitar é de livro estás na minha tirinha de qual é que é a tua tirinha o senhor das castanhas é o mesmo do senhor do ambulador só que como é um negócio sazonal nem sequer vamos por aí mas queria só dizer em relação ao livro agora muito a sério quero agradecer a toda a gente que comprou este livro escutou que foi uma maravilha foi um instante valeu mesmo a pena ter passado três meses a escrevê-lo e fico mesmo muito feliz por toda a tiragem por pá foi tem sido fantástico obrigada é melhor até oferecer este porque as pessoas estão a comprar e não há pois é pois é é melhor oferecer este olha oferece já ali à Susana olha Susana toma nada ela está mesmo ali embaixo vês esta Susana um bocadinho sim vês esta quando dá os livros vemos bom vamos concluir vamos concluir sim nós vamos já embora porque temos uma grande novidade para dar no fim não conseguimos ligar mesmo ao ao Marco Horácio era ao Marco Horácio também não deu? vou ligar outra vez enquanto fazemos a conclusão a conclusão é é assim não deve haver limites nos jogos não há fronteiras nos jogos só há mas há um jogo de fronteiras qual é? então é assim eu digo-te eu digo-te tenho um pé numa num país e tu tens de dizer qual é a fronteira está bem então vá Espanha foda-se Portugal França Espanha boa Luxemburgo que é onde está a minha irmã o Max Bélgica boa Luxemburgo outra vez Bélgica outra vez agora mas tens de levantar o pé Suíça porque é um sítio e um outro Suíça estou a inventar agora Suíça sim és tu para mim Itália ah diz-me agora outro Grécia Turquia Botsuana não sei fodeu não sabes brincar não sei Egito Cairo isso é o capital Cairo não interessa bom não há fronteiras isso até me faz imaginar um jogo muito giro os jogos sem fronteiras lembras-se que era com o Julio Isidro era um jogo muito giro sim que era com o Julio Isidro e com o Sentinela com o Sentinela Andrade que foi o primeiro jogo feito em parceria com os militares com os militares era o Sentinela Andrade não isso é que era o jogo França é lado nenhum porque não somos úteis de momento em Portugal França é Espanha bom um beijinho e a novidade que eu vos queria dar era pá fantástica que é continua a haver bilhetes há imensos bilhetes pode não haver ou se calhar já não há no Vila Aré estamos no Vila Aré vamos só dizer assim que em princípio a miúdo vamos dar espetáculos no Vila Aré provavelmente todos os meses ou não logo se vê logo se vê mas pelo menos até março fazemos ticket line e locais habituais se quiserem ver Banana Papaya ao vivo sigam as nossas redes sociais Rita Camarneiro e Banana Papaya e Joana Gama obrigada não para você devia dizer Banana Papaya em primeiro lugar depois não vou pôr Joana Gama ou Rita Camarneiro sim porque é abdecedário abdecedário é a ordem abdecedabética abdecedário podia ser abdecedar temos de parar abdecedário este é o nosso problema pois os programas têm 3 horas e como é normal está só meia hora está meia hora para ti para ti bom beijinhos vamos só cantar a música de saída hoje temos aqui mais jogos Banana Papaya ah olha para lá esquecemos de dizer como é que se mete um edredão vamos terminar assim sem música já cantámos a música a Rita vai exemplificar porque é perita nisso como é que se mete a capa do edredão dentro o edredão dentro da capa do edredão já agora quem não tem é assim toda a gente que tem uma capa e que não seja super herói é só estúpido vá bora lá parece as senhoras do canto da linguagem gestual está feito isso é tanga desculpa isso é tanga mete-se a capa do avesso a capa do avesso olha como está capa do avesso e depois pegas numa ponta e na outra do lençol pedes na outra enfias-te no buraco e sacodes sacodes é verdade é assim